Bem pessoal, nessa videoaula a gente vai criar a nossa classe para o carrinho de compras, para a gente iniciar a parte das compras do site. Antes de fazer então, eu vou fazer aqui a função para a gente listar os slides pegando da loja Underline Banners. Então, eu já tenho aqui os 4 produtos cadastrados, eu vou vir aqui no nosso site e eu vou criar aqui mais um método, vou criar até abaixo aqui do GetMenu, eu vou chamar de GetBanners. Então, public function GetBanners, abro e fecha chave, parênteses, abro e fecha chaves. Então, pega os banners do slide principal. Então, aqui é o seguinte, variável SQL Banners vai ser igual a abro e fecha aspas duplas, ponto e vírgula, select all from, from que loja, underline banners, banners, order by iddesk. Limit, né, 4, que vão ser sempre 4 banners ali na página inicial. Variável executar igual a self com query na variável SQL Banners. Na verdade, aqui eu não vou criar a variável executar, papapapá, eu vou retornar self com query no SQL Banners. Então, aqui, ó, eu já pego, puxo pra cá. Eu já vou vir aqui na nossa home, aqui eu tenho um slide, eu vou apagar todos esses coisas aqui, ó. E eu vou criar aqui, PHP, fechei PHP. Eu vou abrir também aqui. Opa. PHP, fechei PHP. Aqui nesse PHP de cima eu vou dar um for it, variável site, get banners, ou é get banners? É get banners, então get banners as banners. Abre chaves, fecho chaves. Aqui eu vou jogar no php.ecopat, ponto e vírgula, barra banners, barra, Vamos ver aqui qual que é o campo, barra, imagem. Opa, minimizar aqui. Pega p.ecop na variável banner, imagem. Vou copiar essa variável. Aqui, aqui eu vou jogar o título, título, aqui eu vou jogar a descrição, descrição, e aqui eu vou jogar o link. Então, ó, F5, call to undefined method, site, get banner. Ah, não definido esse, esse método. Então, get banner, é get banners, tá? Então, F5, e agora está dando erro aqui na chamada da imagem. Vamos ver aqui, deixa eu dar um, copiar aqui, ctrl V, então, banners, barra, ele está procurando dentro de banners, vamos ver se está certo. Banners, barra 01, barra 02, então eu tenho aqui o campo imagem. Ah, eu estou acessando a nível de método. Nesse caso, como eu estou no for it, banners a nível de array. Então, banner aqui. Então, onde tiver isso aqui, eu vou trocar para colchetes. Então, aqui vai ser, é porque eu estou acostumado a usar de outra forma. Então, título, aqui é o link, link, e aqui é a descrição. Descrição. Agora deve funcionar, vamos ver? F5, está aí, curso desenvolvimento de sites profissionais, ele manda para dosmaster.com, barra cursos, outro produto teste, produto 2, e essa é uma breve discussão do produto destaque. Então, funcionando aí também. Agora sim, vamos criar a nossa classe, né pessoal? Aqui no, deixa eu fechar todos os outros arquivos aqui. É o seguinte, abra aí primeiro o seu reader.php dentro de INC, abra o reader.php. Aqui, a gente tem a chamada, já de duas classes, existe uma forma bem melhor de a gente trabalhar aqui, quando a gente está precisando de fazer vários requests de classes no nosso site. Existe uma função nativa do PHP chamada autoload, é um método mágico que ele recupera o nome que você instancia a uma classe, por exemplo, site, e retorna como string. Então, fica bem mais fácil, ele faz tipo um loop, então, por exemplo, instancia a variável a classe site, ele retorna site, eu posso usar isso aqui para fazer um require once dinâmico, então, eu jogo dentro da função, ele faz o require para mim. Eu tenho aqui o bd, ele vai fazer a mesma coisa, vamos ver aqui, eu vou apagar isso daqui, function, underline, underline, autoload, recebe a classe, quer dizer, recupera, porque ele passa com o parâmetro classe, então, eu recupero, e vou dar um require, underline once, reabre, fecha as espadas, opa, ponto e vírgula, dentro de classes, barra, concatenado com a variável classe, concatenado, ou melhor, vou fazer assim, dentro de aspas simples, então, classes, barra, concateno com a variável classe, ponto, então, concatenei com ponto class, ponto php, então, nome da classe, barra, nome da classe, ponto classe, ponto php, que essa aqui é o padrão que a gente está usando, né, então, se eu vir aqui, a f5, ele já faz o require para mim, então, não, não muda em nada, deixa eu, opa, fui aqui para cursos, então, certinho, e, o código fica até mais rápido, né, que ele faz os requests dinâmicos, então, agora eu vou criar, um novo arquivo php, chamado, de carrinho, ponto class, eu vou apagar tudo isso aqui, eu vou salvar dentro de classes, deixa eu voltar isso aqui, então, loja da learning curso, classes, eu vou salvar como, carrinho, ponto class, ponto php, abre e fecha a tag do php, e é o seguinte, a gente vai usar aqui no nosso site, um padrão, que foi ensinado anteriormente, numa videoaula que eu fiz, como review da aula do David CHC, né, que eu vou usar o padrão, que é o seguinte, eu vou, quando o cara fazer uma compra de um produto, eu vou estartar uma session, essa session vai ter o nome, carrinho, que vai ter, vai ter um prefixo também, né, que é para identificar a nossa loja, como, por exemplo, media, underline, carrinho, então, media, ele vai ser um array, cujo índice vai ser o id do produto, e a quantidade vai ser o valor igualado a ele, então, id e a quantidade, então, a gente já sabe como é que vai funcionar aqui, então, eu vou criar aqui, ó, a minha class, carrinho, abre e fecha a chave, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é definir, uma propriedade privada, que vai ser o meu prefixo, então, eu vou chamar de pref, igual, media, underline, que é o que eu tinha falado no início aqui da aula, vou criar também um método, privado, para verificar a existência, a existência, desse meu, dessa minha session, né, a existência do session como array, então, ele vai receber aqui já um id, que vai ser o id do produto, eu vou passar aqui, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, opa, diferente, que is it, o que? a minha session, que session, eu vou acessar essa variável aqui, ó, então, a session o que? this, pref, então, eu estou falando que é a media, underline, concatenado com produto, tá, que vai ser o produto aqui, relacionado ao produto, se não existir, eu vou setar, vou copiar isso aqui, vou setar essa, esse meu, minha session, como um, como um array, então, se não existir, ele já seta como array, e agora, como eu estou recebendo aqui o id, eu vou já fazer uma verificação aqui, que se, abre e fecha chaves, se o que? se não existir, a session, vai ser a mesma coisa, vou colocar aqui, session, dispref, produto, só que dessa vez o id, então, estou procurando, pela existência já no carrinho, do produto, que tem aquele id, então, no id, no caso, que eu passar aqui pelo, pela minha função, se não existir, eu vou retornar, falso, se não, eu vou retornar, verdadeiro, então, verifica a existência, do produto, e, da session, como um array, ok? Beleza, continuando, eu vou criar agora, o método público, function, vou chamar ele de, verifica, adiciona, então, ele já vai verificar, se existe o produto, e adicionar, ou, adicionar mais um, produto, ao carrinho, a minha cesta, então, eu vou passar, com um parâmetro aqui, o id, eu já vou verificar, através dessa função aqui, que vai ser o seguinte, se, diferente, que diz, existe, o produto, relacionado a este id, o que é que eu vou fazer? Eu vou setar, minha session, session, que session? dis, pref, concatenado, com o produto, o id, o produto desse id, igual a 1, então, se não existir esse produto, no meu carrinho, se não existir, acesso, eu já seto como 1, caso contrário, eu já seto, como mais 1, então, esse mesmo produto, vai adicionar, mais 1, a minha cesta, então, mais igual a 1, ele vai pegar esse produto, selecionar, já mais 1, então, aqui, verifica, e adiciona, mais 1, produto, ao carrinho, beleza, private, function, então, vou criar mais 1, método, só que dessa vez, privado, vai verificar, se o produto, existe, vai ser quase a mesma coisa, aqui de cima, só que dessa vez, eu vou verificar, só o produto sozinho, então, variável id, se existir, acesso, que session, diz, pref, concatenado, com produto, no, id, se existir, ele retorna, verdadeiro, se não, ele retorna falso, e, verifica, se o produto, existe, então, ele vai verificar, né, então, agora, eu vou criar um método, function, eu vou chamar agora, de deletar, o produto, né, abre, fecha parênteses, opa, deletar produto, tudo junto, deletar produto, abre, fecha, aqui, chave, então, que produto, produto do id, que ele passar aqui, então, se, não, diz, se não, o que, se não, existir o produto, prod existe, id, se não existir esse produto, ele só vai retornar, falso, então, ele vai tentar, excluir um produto, que não está existindo, no carrinho, caso contrário, o que é que eu vou fazer, vou dar um set, na minha session, this, pref, concatenado com produto, que produto, o produto que está no id, nessa session, então, session, mid, underline, produto, id, então, eu estou excluindo, esse produto, e depois de excluir, vou retornar, verdadeiro, para o meu, na minha página, então, deleta, produto do carrinho, de compras, ok, vou criar também, um método, privado, private, function, chamado de, isArray, ele vai verificar, se um post, que eu vou passar aqui, é um array ou não, então, variável post, se, se, is, underline, array, o post, se for, ele retorna, verdadeiro, caso contrário, ele vai, retornar, falso, então, ele verifica, se um post, que foi passado, é um array, então, verifica, se o post, passado, pelo, por parâmetro, é, ou não, um array, depois disso, eu vou criar um método, public function, chamado de, atualizar, quantidades, eu vou receber o id, no caso, o post, desse produto, que ele vai passar como post, o id do produto, e a quantidade nova, que ele quer, então, eu vou verificar, se, se o que, diz, is, array, ou post, se for, eu vou fazer aqui, um for it, no variável, as, variável id, que ele vai passar, e a quantidade, então, ele vai passar como post, um array, cujo índice, também, vai ser o id, e o valor, vai ser a quantidade, é uma máquina cadeira, então, vamos lá, então, a variável id, vai ser igual a, int, na variável id, variável quantidade, vai ser igual a um número inteiro, também, na variável quantidade, se, a variável quantidade, for diferente, que vazio, né, ou diferente, que zero, aí, tanto faz, né, ou melhor, vou colocar aqui, se for diferente, que zero, é, diferente que vazio, vai, eu vou setar session, que session, diz, prefixo, concatenado com produto, é, no id, igual, a nova quantidade, então, o session, eu seto, essa session, do produto, que tem o id do produto, igual a nova quantidade, que ele passou com o post, certo, se ele não for vazio, quer dizer, se ele for, né, aqui é se ele for diferente, se a quantidade for diferente, que vazio, se não, ele vai ser vazio, e o que eu vou fazer, eu vou copiar, isso aqui, eu vou simplesmente, apagar, esse produto da cesta, porque se ele for vazio, e eu mandar um post, eu vou querer apagar, por exemplo, eu coloquei zero produto, daquele produto lá, então, eu não quero nenhum, então, eu vou apagar do carrinho, então, um set session, mid underline produto, id, né, e, só isso, então, aqui, eu tenho o if, aqui termina, aqui termina a classe, e aqui termina, esse meu método, e aqui termina, opa, classe, método, e aqui termina, esse if do array, então, e após fazer o for reach, ele retorna, verdadeiro, se não, né, se não, nesse caso, eu estou me referindo, ao array, ó, se não for um array, ele retorna, falso, porque não pode apagar, o produto dessa forma, então, aqui, ó, deleta, ou, atualiza, quantidades, referente, a um, produto, no nosso, carrinho, de compras, ok, vamos ver aqui, quantos minutos, vídeo aula, 17, então, essa daqui, é a nossa classe, ok, dei uma pausa aqui, para tomar uma água, é o seguinte, agora a gente vai ver, então, como trabalhar com essa classe, para a gente adicionar o produto, deletar o produto, e exibir, esses produtos, dentro do nosso, é, do nosso, carrinho de compras, né, então, vamos lá, então, eu vou abrir aqui, o nosso arquivo, carrinho.php, cadê aqui, eu estou dentro de pages, o arquivo carrinho.php, antes de tudo, eu vou vir aqui no reader, e eu vou já, instanciar, ou melhor, vou instanciar aqui dentro, né, porque, quando ele, quando ele entrar, deixa eu ver, é, vou instanciar, site, eu posso instanciar aqui logo, ou, instancio logo, na página do carrinho mesmo, né, que aí, ele só instancia, a classe do carrinho, quando for precisar mesmo, de usar, então, aqui, eu instancio ela, tá ok? Bom, e aqui é o seguinte, aqui no topo, antes até mesmo, do page, eu vou criar, um php, fechei o php, lá no código, antes de tudo, eu vou dar um session, underline start, né, que a gente está trabalhando com session, então, para a gente não ter erro nenhum, eu já starto o session lá, depois, variável, carrinho, vai ser igual a new, carrinho, que é o nome da nossa classe, e ele já vai, dar o requere once, com a nossa função aqui, a gente já sabe disso, né, então, beleza, depois, eu vou fazer o seguinte, se, ó, da forma convencional, eu verificaria se existe um get adicionar, e se esse get adicionar é igual assim, ou igual ok, e atualizo, só que aqui é o seguinte, pessoal, eu vou apagar isso aqui rapidinho, ó, quando eu clico aqui no produto, ele vem aqui para essa página, e ele passa aqui, ó, carrinho, barra add, barra 2, então, se existir o parâmetro, ó, 0, 1, se existir o parâmetro 0, e o parâmetro 0 for igual a add, e existir o parâmetro 2, então, opa, 0, 1, se existir o parâmetro 1, e o parâmetro 1 for igual a add, e existir o parâmetro 2, então, vamos lá, se existir parâmetros 1, e esse parâmetro 1 for igual a add, e existir parâmetros 2, então, ó, se existir o 1, e esse 1 for igual a add, e existir o 2, que nesse caso tem que existir os 2, ó, add, barra o id do produto, se existir ambos estes, o que é que eu vou fazer? eu vou pegar o id do produto igual a um int, é um número inteiro, na variável parâmetros, só que no índice 2, então, eu recupero, nesse caso, peraí, nesse caso, esse id aqui, ó, e o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar ele verificar, e adicionar o meu produto, né, então, variável carrinho, verifica, adiciona, o id do produto, deixa eu até copiar certinho aqui, verifica, adiciona, cadê ele aqui, tá aqui, ó, só que é o seguinte, eu vou comentar aqui rapidinho, pra não dar nenhum erro, e a gente vai logo listar aqui esses produtos, tá, que vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, vou criar um public function, quantidade de produtos, então, ele vai retornar um count, a quantidade de produtos, que tá na session, dispref produto, né, ele vai contar, o número de sessions, que a gente tem, né, então, é, nesse caso, deixa eu ver, quantidade de produtos, lá, a gente tem que, é, nesse caso, é isso mesmo, né, então, beleza, então, ele retorna a quantidade de produtos, que eu tenho, então, ó, quantidade de produtos, eu vou vir aqui, ó, onde é que eu vou vir, eu tenho isso aqui, né, essa daqui, que eu vou repetir, então, PHP, fechei PHP, se, a variável carrinho, quantidade de produtos, for igual ou igual a zero, né, eu, vou dar um echo, em um tr, barra tr, td, barra td, eu tenho o que aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, colspan, cinco, dizendo que, não existem produtos em seu carrinho, caso contrário, abre chaves, eu vou envolver, aqui, então, vamos lá, se não, ele abre, fecha chaves aqui, e eu vou fazer um, for it, para eu percorrer, e pegar a quantidade de produtos, né, que está na minha session, então, for it, o que, session, media, underline, produto, as, id, e a quantidade, quantidade, e eu vou setar, antes aqui, uma variável, total, igual a zero, tá, então, o que é que eu vou fazer, então, eu estou percorrendo aqui, o número de produtos que eu tenho, no meu, é, como se chama, no meu carrinho, e aqui, agora, eu vou pegar, então, os meus produtos, então, variável, seleção, vai ser igual a, bd, com, prepare, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses, as duplas, select, all, from, é, loja, underline, produtos, where, id, for igual a, a interrogação, variável, id, vai ser igual a, int, na variável id, tá, só para garantir, que ele vai ser sempre, o número inteiro aqui, então, ó, variável, seleção, execute, um array, com o id, e eu vou criar uma variável, fit, produto, que vai ser igual a, seleção, fit, object, então, já percorro aqui, os meus produtos, e já tenho tudo aqui nessa variável, então, beleza, aqui, ó, eu tenho aqui, chamando, a foto do produto, então, eu vou pegar aqui, eu vou jogar, php echo, na variável, fit, produto, eu vou acessar, vamos ver aqui, a loja, underline, produtos, a imagem padrão, então, img, underline, padrão, aqui, eu tenho o título, então, eu vou copiar isso aqui, o title, eu vou jogar aqui, e aqui também, então, ctrl v aqui também, só que nesse caso aqui, eu estou mandando o mg padrão, então, aqui vai ser o título, e aqui também vai ser o título, aqui, eu vou jogar, o id desse produto, deixa eu ver, se é isso mesmo, é, vai ser o id, e o valor vai ser a quantidade, então, aqui vai ser a variável, ó, pega p echo, para minimizar aqui, vai ser o quê? Vai ser a variável id, né, e aqui no valor, eu vou jogar, a quantidade, aqui eu vou jogar, o valor unitário dele, né, então, php echo, ponto e vírgula, fechei php, number, underline, format, na variável, é, fit, produto, valor, atual, dois, vírgula, vírgula, vírgula e ponto, aqui vai ser o mesmo esquema, só que aqui vai ser o seguinte, achou que eu copiei esse php, aqui, ó, o subtotal, o subtotal, opa, eu dei, eu dei vários, ctrl v aqui, então, ctrl z aqui, ó, ctrl v, fechei o php, então, o subtotal, pessoal, vai ser, o preço do produto, vezes a quantidade, né, então, aqui vai ser o seguinte, deixa eu dar um enter aqui, para organizar, então, preço do produto, vezes, a variável, quantidade, então, beleza, e aqui eu tenho o que? O deletar, que está mandando para, não está mandando para lugar nenhum, então, aqui eu vou mandar para, php, echo, pet, ponto e vírgula, fechei o php, concatenado com, barra, então, pet, barra, carrinho, barra, deletar, barra, aqui vai o id do produto, então, concatenado com a variável, id, então, carrinho, deletar o id do produto, deixa eu ver o que mais, que a gente, ah, tem que, a gente tem também que colocar a quantidade, o total, o valor total desse produto, o total, eu vou fazer a soma, depois que ele percorrer todo o for it, eu tenho aqui a variável total, então, aqui dentro ainda é o for it, eu vou criar a variável total, mais, igual, então, ele vai estar concatenando, acrescentando o valor, a variável fit produto, no valor atual, vezes, vezes a quantidade, quantidade, então, ele vai estar percorrendo, vai ser o mesmo esquema aqui, só que ele vai adicionar o valor de cada um, a essa variável total, então, começa com zero, adiciona, por exemplo, 100, 100 vezes 2, 200, então, eu tenho o primeiro produto, como dois produtos, de 200 reais, ou de 100 reais, então, 200 reais, o outro custa 100, então, 200 mais 100, vai dar 300, a variável total, vai ser igual a 300, e aqui, eu vou pegar, e jogar um, PHP, echo, number, underline, format, abre, fecha parênteses, ponto, virgo, fechei PHP, na variável total, vírgula, 2, vírgula, vírgula, ponto, então, beleza, é isso aí, aqui não vai ter nada, então, zero reais, não existem produtos em seu carrinho, aqui em cima, quando eu ia falar, ele vai verificar e adicionar esse produto para mim, então, F5, adicionar barra 2, ele não está funcionando, deixa eu voltar aqui, ele não está funcionando, então, carrinho, então, se existir parâmetro, deixa eu vir aqui no index, ó, se existir, eu vou mandar ele dar um echo, tudo certo, então, aqui, add, e for igual a add, eu salvei aqui, salvei, F5, ele está dizendo que está tudo certo, só que aqui ele não está conseguindo verificar e adicionar, variável id vai ser igual a int no parâmetros id, então, carrinho, verifica, adiciona no id aqui, id prod, vou chamar assim, id do produto, vou passar aqui o id do produto, F5, ele não está conseguindo aqui fazer a listagem também, deixa eu ver aqui, deixa eu comentar aqui novamente, media, underline, produto, vamos ver se é esse mesmo, media, underline, produto, então, aqui, eu vou mandar um echo, ou melhor, print, underline, R, na session, media, underline, produto, para ver se realmente, está aqui, 2, 7, 0, 7 também, só que aqui ele está passando como 0, então, deixa eu dar aqui um 1, 7, 1, 7, aqui nessa session, tá, opa, está certo aqui, 7 na session, session, F5, então, ele apagou, novamente, media, produto, session, 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 media, underline, produto, work, então, ele pede o id, seleção, executa, o array, contendo o id desse produto, que eu tinha acertado aqui em cima, como, é, sendo isso aqui, então, novamente, vou mandar ele verificar, ele adicionar, F5, tudo certo, só que aqui ele não está listando, qual que é o erro aqui, vou dar um pause aqui na videoaula, pessoal, vou olhar qual que é o erro aqui, eu já volto para explicar, pessoal, o erro é o seguinte, primeiro, eu vou descomentar isso aqui, que eu estava testando, segundo, é o seguinte, aqui eu tenho, o carrinho qtd produtos, e aqui eu tenho uma função, que ela está fazendo um conte, e está retornando esse conte, na session, só que essa session, está com três s, então, tira aqui, esses dois s, então, se o conte no carrinho, for igual a zero, ele vai, falar que não existe, senão, ele vai listar os produtos, então, aqui ele já lista, então, adicionar dois, ele já lista aqui, um produto, e já joga aqui, a quantidade comum, aqui é o seguinte, volume unitário, R$70,50, subtotal R$70,50, e, R$70,50 também, total aqui, e aqui é o seguinte, esse tudo certo, eu já posso tirar daqui, que está funcionando, eu vou voltar aqui no home, e eu vou comprar, esse daqui também, então, eu tenho dois produtos, esse aqui, ele pegou, só que o primeiro, não, copiar o URL aqui, ele não pega nada, só que aqui, esse aqui, eu não estou entendendo, aqui ele adicionou o produto certinho, ADD barra 1, ele está fazendo o cálculo certinho aqui, pessoal, só que aqui, eu não estou entendendo, que ele, ele passou um zero aqui, zero, deletar produto zero, é como se eu tivesse adicionado aqui um zero, então, aqui a int, e dê produto igual a int, aqui, se existir, vamos fazer logo aqui, a função, para a gente deletar, esses produtos, que assim, depois que a gente já tiver, com essa parte tudo feita, fica mais fácil, para a gente poder, tirar esses bugs daqui, então, é o seguinte, toda hora que ele, instancia, então, já vou deixar instanciado, realmente, lá no nosso, reader, para ver se realmente é isso, ou não, sei lá, então, aqui abaixo do site, eu faço isso aqui, então, beleza, aqui, então, é o seguinte, a próxima verificação, é se, existe a ação de excluir, para eu poder excluir esse produto, então, ele passa aqui, carrinho, del, e o id do produto, então, aqui é o seguinte, se existir parâmetros 1 e parâmetros 1 for igual ou igual a del e existir o parâmetros 2, aqui a gente pode corrigir esse erro assim, pessoal, se existir o parâmetros 1 e o parâmetros 1 for igual a adicionar e existir o parâmetro 2 e esse parâmetros 2 for diferente que 0, só se ele for diferente que 0, ele vai entrar aqui e adicionar, tá bom? aí a gente não adiciona esses aqui com índice 0, então, não vai dar bug nenhum, inclusive, eu posso até fazer assim logo, fazer isso aqui, fazer isso aqui, e aqui eu vou mandar ele dar um 17, na session, é, mid-underline produto no índice 0, ele tem quantos aqui? tem 1, índice 0, F5, então, eu apaguei aquele produto que tem o índice 0, então, tirar isso daqui, agora sim, só se ele for isso aqui, então, ele pega aqui, beleza, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar o id do produto, para deletar, igual a int no parâmetros 2, e eu vou mandar ele verificar se, se o quê? se a variável carrinho consegue deletar o produto, deixa eu ver se tem aqui onde deletar o produto, aqui, deletar o produto do id, id del, se ele conseguir, se ele conseguir, eu vou dar um, reader, vou dar um echo, no script, barra script, alert, ou alert não, é, pode ser até mesmo, alert, produto deletado do carrinho, ele vai dar um location.href, igual, abre e fecha para simples, path, barra, carrinho, beleza, se não, copiar isso aqui, eu vou falar que deu um erro, barcarinho, então, erro, ao deletar produto, então, atualizar, está aqui, vou deletar esse daqui do produto de exemplo, então, produto deletado, ok, atualizou, está aí o produto, vou voltar aqui, vou novamente comprar esse produto, ah, é, porque, esqueci aqui, tem que comentar novamente, descomentar, né, então, vem aqui, comprei, está lá, deixa eu novamente comentar aqui, que é para toda hora não ficar readicionando ali o produto, e agora, eu tenho que ver, né, a parte ali, pessoal, que é para a gente, atualizar a quantidade de produtos do nosso carrinho, né, se eu quiser, vir aqui direto, e mandar ele atualizar, então, nesse caso, eu vou verificar se existe, o que, ó, ele passa aqui, path, barra, carrinho, barra atualizar, então, se existisse esse barra atualizar, quer dizer que, eu quero atualizar esse post, esse carrinho, só que ele passa também um post do produto, prod, ele pega o post prod e, vem aqui, então, é o seguinte, se, existir, o post, prod, né, se existir o post, nesse caso, é o que aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui, atualizar, e depois de, nem me atualizar, se existir o post atualizar, então, post atualizar, abre, fecha chaves, eu vou recuperar, o produto, igual, ao post, que ele vai passar com um array, né, ou melhor, strip, tags, nesse post prod, depois, eu vou verificar, se, carrinho, consegue atualizar, as quantidades, desse post, se ele conseguir, eu vou, copiar isso aqui, eu vou falar aqui, a quantidade, foi alterada, se não, isso aqui, erro, alterar, quantidades, então, ó, tá comentado aqui, ele não vai novamente, reatualizar, então, é, aqui, ele tá, adicionando aqui, o zero, pelo amor de Deus, peraí, pessoal, adicionar, um, tirar isso aqui, então, deixa eu deletar aqui, esse produto, ok, então, eu tô aqui no carrinho, eu vou atualizar, esse aqui, pra, dois, então, eu quero dois produtos, atualizar quantidades, erro alterar quantidades, diz que, ah, não pode ter strip tags no array, né, então, eu vou vir aqui, tirar esse strip tags, que ele retorna um array realmente, né, então, beleza, novamente, atualizar aqui, então, esse aqui, eu quero dois, atualizar quantidades, erro alterar ainda, deu um erro, se atualizar quantidades, deixa eu ver aqui, atualizar quantidades, ele recebe o post, ah, eu passei o post, é o produto, pessoal, novamente aqui, então, eu vou atualizar aqui, eu quero dois produtos desses, eu quero dois desses, quantidade foi alterada, ok, então, tem dois desse, total, 240 reais, eu quero, também, dois desses, atualizar quantidades, ok, 339 reais, eu quero zero desses aqui, o que tem que acontecer, ele tem que tirar daqui, do carrinho, então, atualizar, quantidade alterada, ok, eu só tenho um produto, vou vir, vou voltar esse aqui para um, eu vou vir aqui agora, na home, vou vir aqui na categoria, DVDs, eu vou vir na categoria, cursos, e eu vou adicionar novamente, esse daqui, esse aqui, eu vou vir aqui de novo, e eu vou adicionar esse mesmo produto, olha só, então, o que aconteceu, pessoal, quando eu mando ele adicionar, o mesmo produto, duas vezes, ele vem, e, faz isso aqui, ele cria um produto, cujo id é igual a zero, cujo id é igual a zero, ele está passando aqui o id, meu Deus do céu, peraí, então, é o seguinte, na próxima videoaula, já tem 43 minutos, na próxima videoaula, eu venho aqui para resolver esse problema, tá, é isso aí, espero que tenham entendido aqui a parte da nossa classe, né, para fazer a validação aqui dos produtos, forte abraço e até a próxima.